Pô, esse traço é lendário, velho. Ah, é verdade, velho. O bagulho tá em chinês, eu nem percebi. Fiquei viajando no traço, velho. Tá muito foda, né? Acha que seria uma boa passar o protagonismo pro Gohan. Pô, passou da hora, né, mano? Ah, pô, já chega de Goku, mano. Tá em 3D? Tá parecendo o 3D do Fortnite? Parece aqueles jogos de PS3, mano. De anime? O tamanzinho dele. Tem uma bola, velho, no carro. Que merda é essa? É pro topete do motorista, velho. Mas meu verdadeiro objetivo... É a conquista. Ah, a mulher tá passeando. Bora, minha filha. Deixa eu te falar uma coisa? Caraca, o moleque não para de comer, não, velho. Oxi, que câmera é essa? Tira a câmera daí, porra. Tomara que tenha esses ângulos nas caçosas também, né? Falar nisso, cadê o Goku, mano? Até agora não apareceu os caras? Você só tem 3 anos. Vai ter tempo de sobra pra isso. 3 anos, mano, e já luta. O Piccolo tá pegando muito leve. Antigamente ele espancava o Gohan só por ter medo. Hoje não pode mais educar assim, cara. Você sabe, né? Ia ser legal se o Gohan virasse uma espécie de super-herói, mano. E eu não vou conseguir buscar a Pan na escola. Aí eu tava aqui pensando se o senhor... Óbvio, se o senhor puder, né? Mano, o Piccolo virou uma babá, velho. Que que é isso? Velho, o cara cuida do filho de todo mundo. Que p*** é essa? Que humilhação, velho, pro Piccolo. Que sacanagem, né, velho? O bicho mó poderoso. Era maneiro quando ele era vilão. Não parece um super saiyajin? Tem até o cabelinho, velho. Eu não tô tão fora de forma assim, não. Porra, o Piccolo vai continuar metendo a porrada nele? Estranho, velho. Por que o Gohan não dá mais atenção pra filha dele, né? O cara prefere pesquisar, mano. Trabalhar. Ele aprendeu a ser pai com o Goku. Ele tinha que aprender com o Naruto. Mano, algum pai dos animes tem que mudar esse estigma, velho. De que todo pai de anime é ruim. Cabe ao Luffy mudar isso, mano. O Luffy tem que ser o melhor pai dos animes. O erro de Dragon Ball, velho, é que o Piccolo não tem super-transformação de saiyajin. Se ele tivesse... Ninguém vai perceber o cara voando ali. Se não aparecer o Goku, tem que aparecer pelo menos o Vegeta. E o mais suspeito de todos, Mr. Satã. Que tela é essa, mano? O Mr. Satã é tipo o King, mano. Que milagre você ligar pro meu celular. Nossa, ela tá diferente. O que aconteceu com aquela buma gazosíssima, velho? Tá com cabelo estranho. Ah, ela tá velha, né? Caraca, o tempo passa muito rápido. Pelo menos o Dragon Ball tem realmente uma passagem de tempo, né? Não vai ficar gazosa pra sempre. Não tem como. Finalmente. Porra. Eu já te falei um monte de vezes pra ir devagarzinho, não falei? Foi o que ela disse. Ele relaxa totalmente o corpo e a mente. Mudou a voz do Vegeta, mano. O que que houve? Ah, mudou não, né? Eu lembro, só tá estranha, velho. Nossa, tá muito esquisita, na verdade. Que vozinha é essa, boy? Ele gosta da mesma fruta que você, Alex? Pô, achei que só eu gostava da fruta a sua irmã, velho. Tem mais gente. Mano, mas o Broly não era gigantesco, cara? Diminuíram ele? Eu lembro que tinha um filme, velho, que o Goku e o Vegeta lutam contra o Broly. E o bicho aí parece um armário, cara. Que é do tamanho do Paulo Muzi. Ah, verdinha lá. Essa eu lembro. Uma bundinha de grilo. Oxi. Que carinha é essa? Quero comer você no meio da semana que vem. Que tchutchuca, mano. O tipinho do senhor Bills. Parece que se for verde, ele quer macetar. Oxi. Não, peraí, velho. Que que é isso, cara? Não, não. Que isso, velho. Peraí, mano. Os caras fazem de propósito, né, velho? Não é possível. Mano, aquela cena foi pra isso, só pra mostrar a b*** da Bumba. E pronto. Seis segundos de jaca na tela. Tá achando ruim? Calma, p***eiro. Calma. Só tô falando, mano. Relaxa. Mudaram a voz do Bills? Eu acho que a do Bills mudaram, velho. Tá muito estranho. A do Vegeta tá só meio gripada, né? No mangá, o Bills e a T-Lai vão buscar sorvete juntos na cozinha. Buscar sorvete junto é, tipo, algum código pra macete. Eu ia achar muito f***, velho. Se o Vegeta fosse mais forte que o Goku, cara. Mas eles nunca deixam, né? Os movimentos do Vegeta mudaram um pouco. Oxi. Bro, ele tá com medo. O Akira já falou que não gosta do Vegeta. Pô, é a criação dele, velho. Vem tomar sorvete também. É só buscar sorvete mesmo, chat. Caraca, é muito engraçado esse negócio. Tipo assim, o criador não gosta do personagem que ele fez. O que que fez, então, o FDP? Cala a boca e come aí! Procala disso. Por que não atende essa porcaria? Bulma sempre sendo a Bulma. Pior que o Akira odeia o melhor personagem, velho. O que ele mais odiava foi o que mais ficou da hora. Acredito que já consegui fazer o upgrade do Shenlong. Sou o Camille e não sabia disso. Caraca, que maravilha, hein? Claro que eu tô com ela. Olha o jeito que o Piccolo segura o celular. Eu vi, mano. É igual o Ellie. Pode falar o segundo desejo. Eu só quero o primeiro. Ué? Será que pode dar uma empinadinha? No meu bumbum, eu quero virar uma rainha popozuta. Meu Deus, olha o pedido dela, cara. Adorei meu popote novo. Popote? Eu quero um up na minha pele, mas bem natural. Espere um pouco. Mano, olha os pedidos que essa... Meu Deus, cara. Se aumente meus cílios, dois milímetros. Pelo amor de Deus, não é possível. Todo trampo pra reunir as sete esferas pra esses pedidos do Mequetreff. Bom, pelo menos o Vegeta aproveita, né? Não, não imagina. É outro. E nem aumentou tanto a jaca. Por que não pediu isso em vez de pedir pra turbinar o seu popote? Seu popote? Por que não pediu isso em vez de pedir pra turbinar o seu popote? Olha como é que o dublador fala, véi. Em vez de pedir pra turbinar o seu popote? Cara, ficou muito bom, véi. Puta que pariu, seu popote. Cara, você tá bem? Tá até verde. Tá verde de tanto cagar, mano. Não vai vazar por baixo, viu? Vazar por baixo? Figa tchau pra professora. Yes. Eu não conheço esse moço. Porra, três aninhos, cara. Imagina quando tiver no GT. É capaz da pão ficar mais forte que o pai, cara. Desse jeito. Segura a saia, moço. O cara morreu ali. Não conta que a pirralha me deu um nocaute. Ficou mal pro cara, hein, mano? Sabia que o Piccolo no Dragon Ball Z não sabia que era um ET. Ele nunca se olhou no espelho? Se não quiser morrer, é bom que venha agora comigo. Agora eu tô ocupado. Era botando uma arma, véi. Finalmente, hein? Agora ele vai mostrar que é um pai de verdade. Tava na hora. É igual o Vegeta, mano. Quando mexem com a minha Bulma. O Piccolo falou com a gente, mano. Virou o Deadpool. Quem transa nessa porra? O Gohan de óculos aqui? Que merda é essa? Ele podia estar vestido de Super Saiyaman, pelo menos. Tá de saca, né, Pika? Mano, é lógico que ele vence. Eu sou um super-herói. Eu sou o Dragon Ball Super, super-hero. Caralho, tá parecendo muito um joguinho agora, papo reto. Já pula pro 3 logo o Gohan, caralho. Eita miséria. O Gohan não tem o 3, mas ele tem que evoluir até chegar no 3, pô. Ou ele podia ultrapassar o 3, mesmo usando o 2, né? A transformação de Super é tirar a miopia dele, véi. Muito bom. No! Que isso? Aí, ó. Super Saiyajin 3. Ou não. É essa? Tá parecendo um enxito superior? Esse que é um místico? Porra, é igualzinho o enxito superior, véi. Só muda o nome de onde saiu esse Gohan místico. Véi, eu acho que eu não peguei essa saga, não, véi. Não sou o Daimao. Já disse que agora sou apenas pico. Ele fica muito, véi. Com sobrenome. Pelo menos esse 3D deixa a luta muito foda, mano. Papo reto. Fica até melhor do que se fosse 2D normal. Ainda tenho 82% de energia. Tô ferrado. Cara, que engraçado, véi. Um filme do Dragon Ball onde o Goku não é o principal. Cara, é uns golpes, véi. Que era pro cara ficar, pelo menos, pensar um pouquinho e refletir. Vai virar o Super Piccolo. Finalmente, mano. Tá porra. O tamanho do bicho, véi. O Piccolo ficou picando. Ficou até amarelo. Eu amo quando tem transformação nova, véi. Porque o cara fica imbatível. Pelo menos por alguns episódios, né? Matem ele! Véi, ela fez um... É o cara correndo, véi. Uxi! Deve ser a prova de bala essa menina, véi. Minha irmã, essa menina é o diabo, cara. Imagina ela num Dragon Ball TKX. Isso ainda é Dragon Ball? Que pesado, meu irmão. Esse mini Kazemi lembra o Majin Buu, véi. O Buu, quer dizer... Tá maneiro, véi. É só atirar na cabeça, né? Exatamente. Eu trouxe uma ajuda de qualidade. Tirando o Cureirinho, é claro. Olha o tamanhozinho dele, cara. Putz que pariu, mano. O moleque é um merda. Olha, mas que milagre. Mano, o Goten cresceu muito, véi. E aí, beleza? E aí, Nerd Trunks? Sua visão volta ao normal quando a transformação se desfaz? Volta. Pode ser Orange Piccolo. Orange Piccolo? Colocou em inglês ainda, né? Podia ser Piccolo laranja só. É, vai precisar chamar o homem, hein? Sem o Goku, eu não consigo. Não acredito. É um céu gigante. É um céu gigante. Peraí, a gente vai ter que lutar também? Cureirinho, volta pra casa. Seu bosta. Eu vou ficar aqui tomando conta da bomba e da pan. Dessa vez o senhor pensou rapidão, né? Cureirinho é mó tirado pra mim, né, cara? Dá mó pena dele. No clássico, ele era mais respeitado. Lembro da época que o Cureirinho era o melhor amigo do Goku, véi. Bons tempos. Ainda bem que eu fiquei aqui pra proteger vocês. Deixa o Vegeta ver isso. Vamos fazer a fusão. Aê, faz, faz. Fusão. Ha! Ah, fizeram errado, mano. Super Saiyajin! Tá parecendo o Buu. Oxi, o que é isso, mano? Tudo esquematizado, véi. Planejado desde o início. É a primeira vez que uma fusão errada dá certo. Pois é. É o Kazé Super Saiyajin? Esse Kazé aí tá magro, hein, véi. Ah, não, mano. O Bundico. O Popote. Tá diferente. Cureirinho, o que você vai fazer, seu merro? Nem teletransporte ele sabe. Ele vai morrer de novo. É o Cureirinho. Os caras mó animados com o Cureirinho, véi. Para com isso, cara. Que isso, bora. Você conseguiu aumentar de tamanho. Você já fez isso antes do torneio de artes marciais. É essa, mano. Eu tinha esquecido. Ele não lembrava desse poder. Tá de brincadeira. Caraca, o pôr do céu ali, mano. Pra cima, os caras fizeram questão de desenhar. Vai de briga de Megazord, então, hein. Eu fiquei maior, mas a minha força continua a mesma. Ah, não adianta nada. Não, senhor Piccolo. Ela tem que ficar com o senhor. Coma logo. Mas eu... Quando o cara chega pela primeira vez na casa de Swing. Caraca, mano. Se o Piccolo morrer, vai ser fã, véi. Goku sozinho resolveria essa treta? É, irmão. O Goku com um consulo enfiado na fã dele resolvia isso, véi. Mataram minha babá. Tá porra. Que isso, cara? Cara, que isso, mano? Que transformação fã. E esse que é o Gohan místico de verdade? Nossa. Toca! Caramba! Tamanho dessa pã, véi. Tá maior que a Genk Dama. Porra, mano. Eu acho que esse visual, essa transformação aí vai entrar no meu top 3 das melhores de Dragon Ball, mano. Caraca, o Piccolo virou o Luffy. Porra, mas esse visual do Gohan ficou muito irado, cara. Eu não acho uma transformação tão fã. Acho que desde o Super Saiyajin 4. Olha isso, mano. Tá muito irado. Como ele conseguiu aquela androide, véi? Gohan está acima dos deuses da destruição? Como é que é? O Akira que falou? Rapaz. Eu só vou acreditar se eu ver não é nerd isso. Falando nisso, Goten. Vê se não conta nada pra ti, te ouviu? E essa buma despediçou a p*** de um pedido ainda, cara. E o popote nem aumentou. Cara, eu acho que eu gostei mais da Pan aí do que no GT, mano. Papo reto. Mesmo sendo uma criancinha enjoada. No GT ela ficava toda hora, ai, vovôzinho pra lá, vovôzinho pra cá. Queria ver a Pan Super Saiyajin? Com certeza, mano. Caraca, mano, Goku e Vegeta esquecidos no churrasco, hein? Apareceram uma vezinha ali. Nunca mais depois. Depois da décima seguida, véi. Isso aí é a luta do Sasuke e do Naruto, véi, no Vale do Fim. Eu perdi! O Vegeta vai contar isso pra galera e ninguém vai acreditar. Eu ganhei! Goku deixou o cara vencer, mano. Que estamos aqui. Obrigado.